bom dia alunos da turma 902 bem gente e também da 800 e depois eu vou explicar porque também da 800 esse vídeo aqui bem gente espero que todos estejam bem né seguindo aí as prevenções né as medidas de prevenções e se deus quiser é estaremos juntos né que isso acabe logo que cara não aguento mais ficar em casa né isso aqui é muito chato a gente ficar trabalhando assim é pela internet às vezes talvez tem alunos aí que não tem acesso à internet ou a internet lenta às vezes um vídeo não abre né o arquivo não abre e é bem complicado ele perde uma aula perde uma explicação e acaba desistindo e não conseguiu às vezes responder umas questões bem simples não pegando a aula do professor quero dar bom dia para todos os professores estão no grupo coordenadores para diretores dizer também que eu tô com muita saudade de todos aí no grupo da escola do Gustavo Campos da Silveira gente vamos aproveitar tá isso que o Gustavo Campos tá fazendo de ajudar os alunos a colocar os professores no grupo para cada um tirar dúvida né nos seus devidos horários com as suas devidas turmas é tirar dúvida com os alunos aí vamos aproveitar isso gente eu sei que às vezes o aluno acorda tarde né mas os vídeos as aulas estarão tudo no grupo só buscar lá a aula de do professor tal do professor tal e tentar fazer esses apostila tá bom então vamos lá gente então como eu tô aqui na apostila do nono ano eu vou dar uma vou dar uma descida aqui vocês vão perceber como falei agora sim que eu vou explicar porque esse vídeo também vai para o oitavo ano porque no nono ano ele fala assim dos conjuntos dos números reais bem gente os números reais são todos os números né números naturais que a gente estudou seus números inteiros são os números racionais que pode escrever em forma de frações são aqueles números irracionais que a gente não pode representar aí na forma de frações como o valor do pi né que é 3,14 olha aqui ó né 1,14 159 e assim por diante é um número irracional número racionais são aqueles números que a gente pode transformar em fração que não geram né uma dízima periódica não é não periódica tá é números inteiros são aqueles números positivos e negativos nossos números naturais são nossos números de contagem aqui gente a gente representa um subconjunto quer dizer que os reais estão né é os reais ele é o paizão de todos tá dos e dos e dos irracionais dos dos números racionais dos números inteiros dos números naturais isso aqui é melhor uma explicação dentro de sala de aula né mas que que a gente vai falar aqui na aula de hoje porque que esse vídeo tá será gravado aqui ó vamos aqui para baixo dízima periódica tá então lá na no outro quadro que vou mostrar para você a gente vai falar um pouquinho dízima periódica mas vamos lá mostrar os exercícios de vocês conquistar um pouquinho parecido com os exercícios do oitavo ano então por isso que esse vídeo aqui já vou aproveitar para o oitavo ano também para a turma 800 então olha só ele quer eu vou dar uma aula sobre dízima periódica simples vou mostrar para vocês o que que é uma dízima periódica simples o que que é uma dízima periódica composta e seguinte gente é bem simples ó para transformar em frações tá esses números aqui não ele quer que indique o período e classifique também sobre dízima periódica questões sobre dízimas periódica aqui questão 4 também fala de dízima periódica 5 fala também de dízima periódica questão 6 de dízima periódica 7 fala de dízima periódica 8 e só não no ano tá 902 9 fala de dízima periódica 10 fala também de dízima periódica 11 também fala e a 12 também fala aí aqui dá um exemplo como resolver a dízima periódica tá como achar a geratriz mas eu tenho um outro quadro que eu vou explicar e aqui já você já entra em potenciação que a nossa uma próxima aula então vocês viram que até o 12º exercício do 9º ano fala de dízima periódica tá bom agora eu vou abrir a postila dos primeiros exercícios do 8º ano olha aqui olha o 8º ano escreva em forma de frações dízima periódica dízima periódica dízima periódica dízima periódica aqui que entra em porcentagem que é igual de vocês para a próxima aula então vamos estudar hoje dízima periódica e sua e transformar em frações e não separei para vocês aqui a aula sobre dízima periódica para as duas turmas tá bem gente dízimas periódica uma dízima periódica é um número que quando escrito no sistema decimal apresenta uma série infinita de algarismos decimais que a partir de certo algarismo se repete em grupo de um ou mais algarismo ordenado sempre na mesma disposição e chamado de período vou explicar melhor para vocês tá depois que chegar lá nos exemplos vou explicar esse texto vocês vão entender esse texto melhor dízima periódica simples numa dízima periódica simples o período aparece imediatamente após a vírgula vamos dar exemplo aqui bem gente o que que diz uma periódica quando você faz uma pontinha divide o número divisãozinha vocês vão perceber que aparece um monte de número você pega a calculadora e divide 10 dividido por 3 se eu não me engano vai aparecer 3,333333 né vou colocar aqui para vocês ó vou abrir a calculadora se vocês pegarem o 10 que é a calculadora aqui se vocês pegarem o 10 e dividir por 3 não vai ficar repetindo 3 depois da vírgula do lado direito da vírgula não vai ficar repetindo 3 então gente isso são chamados de dízimas periódicas tá quando o número o número e isso é o número e ao lado direito da vírgula ele fica se repetindo então diz uma periódica simples porque após a vírgula só vai aparecer o período ó tá então fica se repetindo quem 0,3333333 esse é a reticência que dizer que é infinito tá então já diz aqui no texto lá quem tem infinitos então o período é o 3 Tranquilo? Tem questões que perguntam período lá. Isso é fácil. Período é o 3. Aqui outra dízima periódica simples. Por quê? Após a vírgula do lado direito, só aparece quem? Período 24, 24, 24, pontinho, pontinho. Período é 24. Aqui, após a vírgula, só aparece período 45. Não, não. Aqui eu errei. Aqui vamos desconsiderar essa questão aqui. Vamos desconsiderar essa para simples, tá? Vamos botar aqui uma 45. 45, 45, 45. Então, gente, é uma dízima periódica simples de período 45, tá? Então, gente, dízima periódica simples é aquela que ao lado direito da vírgula só aparece período. Período é o 3. Período é o 24. Aqui que se repete não é o 45. Falta o 45 aqui. Aqui não é o 45 que fica se repetindo. 45, 45, 45. Então, período é 45. Tudo bem? Então, quando eu perguntar para vocês o que é dízima periódica... Lá na questão eu falo. O que é dízima periódica simples? É aquela que após a vírgula só aparece o período. Se perguntar quem é o período na questão, é aquele número que se repete após a vírgula, tá? Então, dízima periódica simples, logo após a vírgula, numa dízima periódica simples, o período aparece imediatamente após a vírgula. O período aqui, 3, 3, 3. É um período... Professor, mas o período não poderia ficar 33? Não. Então, eu poderia dizer que é 333? Eu poderia dizer que é 3. Então, quando os números forem iguais, isso eu considero só 1. Então, o período é 3. 24, 24, 24. O período é 24. 45, 45. O período é 45. Show? Então, gente, agora vamos para a dízima periódica composta. Na dízima periódica composta pode haver uma parte inteira e há um ou mais algarismos entre a vírgula. E o período que não entro na composição do período. Olha aqui, gente. Tem um intruso. Vamos brincar, vamos chamar ele de intruso. Então, olha só. 0,2. Reparem que após a vírgula, não aparece imediatamente só período. Aparece o 2. O período é o 6. O 6 que fica se repetindo. O período é o 6. E o não período é o 2. Então, por isso que é um chamado de composta. Quando aparece um intruso aqui que não é período. Tá bom? Trouxe outro exemplo aqui. Aqui, 1,23 é o intruso. Tá? 23 aqui é o intruso. E o período é o 45. Então, o período é o 45. E o intruso que eu chamo de não período é o 23. Show de bola. E aqui, o grande é essa, né? Olha só. 27,456. Aí vocês vão perceber que fica repetindo 854, 854, 854. Então, sim. O período é 854. Esse 456 aqui, ele é o não período. Então, lá, quando pedir para classificar, como diz uma periódica simples ou composta, achar o período, tranquilinho, tem umas questõezinhas lá assim. Agora, gente, é a melhor parte. Vamos transformar. Primeira parte eu separei. Fração geratriz de uma dízima periódica simples. O que é uma fração geratriz? É aquele númerozinho que você dividiu, gerou. Eu não dividi 10 dividido por 3, não gerou 3,333. Então, qual o número que eu vou dividir que vai gerar 1,444? A brincadeira é o seguinte. Quem é o período aqui? O período é 4. Quantos algarismos ele tem? Um. Show de bola. Tudo bem? Então, gente, aqui, vamos preencher esse quadradinho aqui. Esse quadradinho a gente vai pegar sempre, sempre, o número que está à esquerda da vírgula. O professor é 1,5. Ao lado dele vai entrar o período. Quem é o período, gente? É 4. Virou o número 14. Então, primeiro a gente vai colocar o número que está antes da vírgula e ao lado dele o período. E sempre, depois sempre, o sinal de menos. Agora, a gente vai pegar, vai subtrair sempre pelo número que está antes da vírgula. Numa dízima periódica, a gente vai fazer isso. De novo, vamos pegar o número que está antes da vírgula. Primeiro, o número que está antes da vírgula e o período virou 14. Menos, sinal sempre de menos. E vamos pegar o número que está à esquerda da vírgula. 14 menos 1. Professor, embaixo. Embaixo a gente vai brincar de colocar 9. A quantidade de 9 vai ser a quantidade de número de algarismos do período. O período só tem um algarismo, né? Então, vai ser um 9 só. Então, ficou uma continha. 14 menos 1, 13. 13 nonos. Professor, se eu pegar a calculadora e fizer a divisão, 13 dividido por 9, vai dar esse número? Sim, ó. Vou botar aqui, ó. 13 dividido por 9. O que vai dar? 1,4444. Verdade. Então, essa é a prova real vocês usarem a calculadora. Numa dízima periódica simples, é bem fácil. Vamos para o outro exemplo aqui. O que é o período, gente? Número que se repete em uma dízima periódica simples, repete após a vírgula. 17. Quantos algarismos ele tem? 2. Show de bola. Facinho pra caramba isso. Vamos preencher esse primeiro retângulo aqui. Número que vem antes da vírgula. Professor, é o 3. E ao lado dele entra quem? O período, verdade. Então, entra o período. Fica o número 317. E a menos... Sempre. Não esquecer o sinal de menos. E pegar o número que está à esquerda da vírgula. Menos 3. Professor, legal. Isso é bem fácil, sim. Agora, embaixo, a gente vai brincar de colocar noves. O meu período tem quantos algarismos? 2. Então, 2, 9. Fica o número 99. Só fazer a continha. 317 menos 3. 314. Não é isso? Sobre 99. Gente, vai ter hora que vai dar pra simplificar. Mas vamos deixar assim. 314 sobre 99. Esse aqui é meus exercícios. Não é igual o de vocês não, tá? Então, se vocês pegarem a calculadora. Se vocês pegarem a calculadora. 314 dividido por 99. Vai dar 3,1717. Aparece 2 assim no final. Porque eles fazem um arredondamento. Mas, na verdade, é isso. A calculadora sempre, às vezes, acontece isso. 3,171717. Então, vamos lá. Pra outro exemplo de dízima periódica simples. A simples, ao lado esquerdo, ao lado direito da vírgula, só aparece o período. Vamos lá. O que é o período? O período é 12, né? Vamos botar aqui um número maior. Vamos botar com 3 algarismos. 121. Não, vamos botar com 2. Está com 2 mesmo? Então, o período é o 12. Quantos algarismos ele tem? 1, 2. Vamos lá preencher o primeiro retângulozinho aqui. O primeiro quadradinho. O número que está antes da vírgula. 0. E o período? 12. Então, ficou 0, 12. Se quiser não colocar o 0, não precisa. Menos, não esquecer sempre o contínio de subtrair. O número que está antes da vírgula, ao lado esquerdo. Menos 0. Aqui, tá? Embaixo, quantos algarismos tem o período? 2, professor. Então, vai ficar 2 noves. 99. Então, 12 menos 0. 12, né? Vamos dizer que é 0, não. Sobre 99. Daria para simplificar, mas vamos deixar assim mesmo. Se vocês pegarem a calculadora e fizerem 12 dividido por 99, isso aqui vai dar, olha lá, 0,12, 12, 12, 12, 12. Vocês vão achar o número decimal dessa fração aqui. Show? Então, gente, essa aqui são dízimas periódicas simples, tá? Ao lado direito da vírgula só aparece período. É fácil de achar a fração geratriz. Agora, vamos resolver a dízima periódica composta. Um pouquinho mais difícil, mas é tranquilinho, tranquilinho. Gente, essa aqui é uma dízima periódica composta, porque após a vírgula lá à direita aparece o intruso aqui, que é o 5. A gente, olha, vamos visualizar. Aqui é um período, que é um período. Um número que se repete, que é o 8. Quantos algarismos ele tem? 1. E a gente também vai falar sobre o não período. Que é o não período? É o 5. Beleza. Quantos algarismos ele tem? 1 só. Tudo bem? Vamos lá para cima agora. Sempre, sempre o número que está antes da vírgula, o 2. Na dízima periódica simples, a gente colocava o período. Não, agora a gente vai colocar o intruso. O não período é o 5. E depois é o período, que é o 8. Menos sempre. E aqui, gente, que está uma jogada aqui. Aqui você vai esquecer o período, vai sobrar o 2,5. Vocês colocam ele sem a vírgula. Aqui entra o número que está antes da vírgula. Esse que é diferente. E o não período? Ficou... Opa! Está errado aqui. Vamos recapitular. É aqui, gente. Ali já é a resposta. Ficou o 2 e o não período. Então ficou 258 menos 25. Professora, embaixo agora. Quantos algarismos tem um período? 1. Então vai ser um 9 só. Opa! Agora vocês têm que ter um cuidado. Aqui também vai brincar de colocar zeros. Não período é o 5. Tem um algarismo. Um zero. Tá? Então a diferença é que embaixo vai entrar 9. Quantidade de 9. Vai entrar também quantidade de zeros. Tá bom? Então vamos recapitular. Primeiro, o número que está antes da vírgula. Tá aqui. Vai entrar o intruso. Depois o período. Depois vocês vão tampar o período. Sobrou quem? 2,25. Mas coloque ele sem a vírgula sempre. Ficou 258 menos 25. Embaixo, vocês vão primeiro colocar... Brincar de colocar 9. Um 9 só. E brincar de colocar zeros. Um zero só. Isso aqui é de acordo com o número de algarismo do período e o número de algarismo do intruso. Tá? Então ficou 258 menos 25, né? Ficou o quê? É... 200. Né? 200. E... 30. E 3. É isso? É 233. Embaixo, 90. Então, se vocês pegarem a calculadora... Vamos lá. Pegar de novo a calculadora. Dividir. Dividido por 90. Vocês vão achar lá, ó. 5,888. Esse 9 aqui, às vezes, sempre vai aparecer um número que a calculadora gosta de arredondar. Tá? Mais... Vai dar 5 vírgula. Vai dar o que vocês... Né? É a prova real. Corretíssima. Então, vamos lá para o segundo exemplo de dízima periódica composta. Primeiro, a gente tem que achar o período. Bem, gente. Como é composto, vai aparecer o intruso. Aqui o intruso é o 13. Então, o período é o número que se repete. É o 19, tá? Cuidado que o intruso não é dízima periódica composta. Quantos algarismos ele tem? 2. Isso aí. Agora, a gente vai falar do intruso. O intruso é o 13, ó. Tá aquele aqui. Quantos algarismos ele tem? 2 também. Então, agora vamos para o primeiro retângulo. Primeiro número que está antes da vírgula. 7. O intruso também entra. Tá? E depois entra o período. Tá? Número que está antes da vírgula. O intruso e o período. Menos... Aí vocês brincam de tampar o período, ó. Tampa ele sobre o quem? 7,13713. Então, coloca menos 713. Ou seja, o número que está antes da vírgula é o intruso. Tá? Acabou? Não. Agora vamos para baixo. Abaixo, primeiro, a brincadeira de colocar noves. Professor, 2 noves. Sim, 99. E a brincadeira de colocar zero. Professor, 2 zeros. Beleza, isso mesmo. Então, ficou 71.319 menos 713. Vou fazer na calculadora, senão não vai dar tempo. Então, ficou 71.000... Vamos lá. Ficou 71.319 menos 713. Então, ficou para a gente aqui 70.606. 70.606. Embaixo, 99.00. Professor, então, se eu pegar a calculadora e fizer essa divisão, vai dar essa dízima periódica aqui? Simples. Vamos fazer a continha aqui para tirar a prova real. De repente, a gente errou alguma coisa. Então, 70.606. Dividido por 99.00. Isso aqui vai dar igual... 7,1319.19.19. No último, a gente sempre dá uma arredondada. 13, que é o nosso intruso. 19,19. Bateu direitinho. Vamos para o nosso terceiro aqui. E o último exemplo da aula de hoje. Tá bom? Então, essa é uma dízima periódica composta? É. Porque após a vírgula, vem sempre... Tá? O... Um intruso. O que é um intruso aqui? Repare que o período é... Olha só o intruso aqui. Repare que o período é 235. 235, 235, 235. 235, 235. Fica essa coisa aqui. 235. Aqui tem 235 e aqui 235. Então, o intruso é o 34. Então, o período é 235. Quantos algarismos ele tem? É isso? Quantos algarismos ele tem? Dois. Opa, três. O que é o não período? Se vocês pegarem aqui pra cá, guardar ele. Sobra quem? 235, 235. Então, um intruso é o 34. Quais algarismos ele tem? Dois. Então, vamos lá. Preencher. Primeiro, o número que está antes da vírgula. Beleza. Depois, agora entra o intruso. Na dízima periódica composta entra o intruso. Depois entra o período que é 235. Show. Embaixo vão brincar de colocar nove. Professor, agora eu vou colocar três noves. Sim. Período brinca com nove. Não período brinca com zero. Então, três noves? Sim, professor. Sim, aluno. É isso mesmo. E dois zeros por não período? Sim. Então, período brinca com nove. E não período brinca com zero. Aqui, gente, eu esqueci de colocar o menos. Vamos lá. Menos. E vamos tampar o período. Se a gente vai tampar o período, vamos tampar o 235. Sobrou quem pra gente? Mais 134, esquecendo da vírgula. Show. Então, beleza. Então, ficou 134.235 menos 134. Embaixo ficou 99.900. Vou fazer a continha, né? 134.235. Menos 134. Vocês não vão fazer calculadora não, gente, tá? Então, em casa aí, fica 134.101. 134.101. Embaixo, repete todo mundo. Vamos manter assim. 9, 9, 9, 0, 0. Professor, então, se eu fizer a continha, se a gente não errou nada, né? Porque esse número aí é bem grandinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 9, 9, 9, 9, 0, 0. Vamos ver o que vai dar. Opa! Deu! Olha lá! Olha aqui, ó. 34 é o intruso, depois vem 235, 235 e assim por diante. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Vamos transformar. Vocês vão conhecer, ó. Aí vocês são capazes, na apostila do nono ano, de responder, tá? Essas questõezinhas fáceis. Olha aqui, ó. Vamos lá para a questão 1. Bem fáceis. Ó. Indica o período e classifica a seguinte dízima periódica. Ele quer saber que é um período, tá? Na letra A que é um período, na letra B que é um período, na letra C que é um período. Período é o número que se repete. E ele quer saber se a dízima periódica é simples ou composta. Vai lá no vídeozinho que vocês vão aqui. Encontre a fração geratriz da dízima. Tranquilo. Vamos usar o que eu ensinei, né? Vamos fazer aquela divisãozinha. Aqui, gente, vocês... Aqui na outra aula, eu volto com isso daqui, tá? Com essa parte aqui de transformar o número em uma dízima, tá bom? Mas aqui, usando a calculadora, 5 dividido por nós. Mas eu não quero que vocês usem calculadora, não. Vocês encontram a dízima periódica. Aqui também é transformar... Dada a dízima periódica, diga qual é a fração. Mesma coisa. Transformar a dízima periódica em fração. Cuidado com a simples e a composta, tá bom? Então, aqui, ó... Na outra aula, eu vou explicar essas questões de operações entre dízimas. Vou explicar também operações entre dízimas. Se vocês quiserem fazer, primeiro, saber quem é... Adiantando aí, saber quem é a fração. Transformar em fração e transformar em fração. Cuidado com os sinais. Aqui também, qual a fração que dá origem à dízima periódica. Também é a mesma coisa. E qual o número racional geratriz da dízima periódica. Também para transformar em fração. Também para transformar em fração. Esse daqui... Isso aqui é para somar, né? Transformar em fração. Transformar em fração. Depois somar. Mas cuidado com operações com frações com denominadores diferentes. Aqui é uma raiz, né? Também eu vou explicar. Essas soma e operação entre radical eu vou explicar na próxima aula, tá? Então, fica a aula de hoje para as turmas 800 e 902. Vou abrir aqui a postila. Dá 800. Bem, gente, a 800, escreva na forma... Eu ainda consegui trabalhar com os alunos com dízima periódica, tá? Escreva os números em forma fracionária. Dízima periódica, tá aqui. Transformar em fração. Ele quer que você transforme isso aqui em fração e ache qual é a dízima periódica dela, tá? Transforme isso aqui em fração. Então, vocês vão encontrar certinho o letra A, B, C ou D. Renato dividiu dois números inteiros, né? Aquilo que eu fiz na calculadora. E observou como resultado uma dízima periódica. 0,45454545. Quer saber a fração. Transformar em dízima periódica. Isso aqui, gente. Quando eles colocam esse traço em cima aqui, é para não ficar repetindo 287, 287. Então, o período aqui é 287, tá? Então, se eles colocassem em cima aqui do... Aqui o período não é 15, na letra A. Se eles colocassem um tracinho em cima do 15, isso quer dizer que o 15 fica se repetindo. Para eles não colocarem a reticência, pode aparecer assim também, ó. Com esse traço em cima do número. Quer dizer que isso aqui é uma dízima periódica simples, onde o período é 287. Olha a letra E. Isso quer dizer que é uma dízima periódica composta. Olha o intruso aqui. Que o período é o 63. Então, quando acontece esse traço aqui, para ele não ficar repetindo, tá bom? Então, vocês podem fazer o oitavo ano. Pode fazer essa 2, essa 3 também. Que são questões longas, gente, tá? 1, 2 e 3 da apostila. E depois a gente vem com a aulazinha de porcentagem. Tá bom? Um abração a todos. Espero ter ajudado muito vocês. Já ajudei vocês também nos outros grupos. Mas eu acredito que não tinha todos os alunos. Vamos acordar. Vamos fazer exercício. A aulinha vai ficar gravada no grupo. Se não der tempo, se acontecer o imprevisto aí, tá? Vamos fazer. Um abração para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.